Eu quero ir Os milagres vão surgir Eu verei Os milagres vão surgir Diante, diante de mim Aonde? Diante de mim Sai do chão! Oventizarei E as muralhas vão cair Oventizarei E as muralhas vão cair Diante de mim Aonde? Diante de mim Oventizarei Oventizarei Tudo o que Ele disse Outro Quem disse sobre mim Vai se cumprir Só quem tem a marca da vitória, eu vou te aborrer Pois tenho, a marca faz assim lá Marca da vitória Isso Marca da vitória Marca da vitória Isso Marca da vitória Isso Marca da vitória Marca da vitória Marca da vitória Marca da vitória Profetizarei As muradas Profetizarei As muradas Fentarei Diante de mim Diante de mim Profetizarei As muradas Diante de mim